O advogado que aplicou centenas de golpes em clientes de todo o estado continua foragido. O delegado do caso disse que todos os dias aparecem novas vítimas para registrar boletim de ocorrência. Já são mais de 530 registros em pelo menos 18 cidades catarinenses. Janor Lunardi é acusado de estelionato e apropriação em débita e está com registro suspenso pela OAB por três meses. O escritório dele em Braço do Norte está fechado desde que a polícia começou a receber as denúncias. A polícia também já decretou a prisão preventiva dele, que é considerado foragido.